Acelera! David, onde é que andaste ontem à noite? Vais ficar cá com o tempo. São os dias, até ele ficar bom. Perdeste-me outra vez. O que é que queres para o teu futuro? Nunca pensei no meu futuro. Oi. Tu e o Rafael? Somos amigos, como nós. Quer dizer, dá-me volta? Não sei. Nunca sabes nada, tu. Olá, alguma vez tens de ficar mal? Tchau. 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 Tchau.